Oi, seus lindos! Começando mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog hoje. Hoje eu vou viajar, galera, sozinha pela primeira vez. Nervosa. Mas, estou indo pra uma casa só de cantores, pra gente cantar muito, gravar muitos vídeos pra vocês. Já vai acompanhando, já deve ter saído tudo no TikTok, porque provavelmente eu só vou conseguir postar esse vlog quando eu tiver voltado. Porque não sei se vai dar tempo de agitar tudo. Desculpa, gente. Enfim, vou viajar e agora estou arrumando as coisas. Estou arrumando ainda a minha mala, está uma bagunça, gente. Tem que levar ring light, aquela coisa. Vou passar uma make na minha cara, me arrumar. Ainda não sei que roupa que eu vou. Estou pensando que roupa que eu vou ainda, porque eu estou com essa roupa aqui, assim, porque eu queria talvez levar uma calça jeans, porque eu não sei se vai estar meio friozinho, talvez, lá. Só que, ao mesmo tempo, eu não sei se eu estou afim de ir com essa roupa. Aí, não sei se o que eu faço. Se eu vou assim ou se eu coloco um... Vou de legging com uma blusona. Estou quase indo assim. Estou pensando muito. Enfim. Mas é isso. Bora começar esse vlog. Já deixa seu like antes de começar esse vídeo. Pra ajudar a Titi Gabi. Ajuda ela. Dá um like, nem que seja por pena. Já se inscreva aqui no canal pra chegar agora a 500 mil inscritos. Bora, gente. Bora, bora, bora. Daqui a pouco tem um milhão. Nossa senhora. Vai demorar, talvez. Não sei. Não vamos falar isso, porque vai que não, né? Mas já se inscreva aqui no canal. Já me sigam lá nas redes sociais, que é arroba gabivelosoficial, lá no TikTok, lá no Insta. E é isso. Vou mostrando pra vocês hoje tudo. Como é que vai ser essa minha experiência de viajar sozinha. Vai ser loucura. Até lá. Agora eu vou dar um jeito na minha cara, no meu cabelo, que tá horroroso. E decidir a roupa que eu vou, né? E terminar de arrumar minha mala. Enfim, muitas coisas. Terminei de fazer minha mala, gente. Agora tá fechado já. Peguei minha mochila. Assim, muitas coisas. Meu Deus. Decidi que eu vou com essa roupa. E com meu bonézinho. Porque... Ah, sei lá. Fica mais confortável, eu acho. Mas enfim, agora é o momento. Vou tentar pesar essa mala aqui. Vamos ver se dá 10 quilos. Não sei. E essa balança é meio ruim, então eu não sei se vai dar certo. Gente, deu 10 quilos certinho. Só que eu não sei se essa balança é boa. Porque da última vez eu tinha dado também, que eu fui viajar. Tinha dado 10 ou passado um pouquinho, não lembro. Mas aí eu cheguei lá no aeroporto, fui pesar de novo, aí tinha dado 11. Mas eu consegui entrar, cara. De qualquer forma, eu consegui entrar. Enfim, daqui a pouco eu vou passear com meus cachorros. E já vou pro aeroporto. Meu voo é 4 e... 4 não, 5 e... 25, eu acho. Vou mostrar pra vocês. Tomara que eu não fico com vergonha de ficar gravando lá sozinha no aeroporto. 3, eu acho. E aí, vamos se forrar. Gente, cheguei na casa da Rafa. 1, 2, 2, 1 gravando ali, 1 gravando aqui. Já chegamos aqui. Nem mostrei a galera que tá aqui comigo. Só olham isso aqui. Olha isso. Apenas. Deixa eu mostrar quem tá aqui também. Olha essa maravilhosa. Eu tô com medo. Rafa Gatona. Vocês conhecem, não é possível? A gente já conseguiu enxergar. O Tim, maravilhoso. Dá oi pro vlog, amiga. Sério. E aqui venta. Venta muito. Amanhã, pelo jeito, acho que vai fazer frio. Nem gostei pra vocês nada. Porque eu cheguei no avião. Ontem. Fui pra casa da Rafa. Deve estar um vento. Vocês não estão escutando nada. Mas eu cheguei na casa da Rafa ontem. E aí... Deu muito... Muita treta lá no avião. Mas depois eu conto pra vocês. Vou fazer um tour. Depois que vocês quiserem. Meu Deus, dá nem pra começar. Com o cabelo na cama. Mas é que vão ter muitos conteúdos. Eu tava gravando pra vocês. Vou mostrar muito bem. Estamos comendo agora. O que que é maçando? O que que é maçando? A maçando. A maçando. É o Casimino que fala. A maçava dois. Eu nunca vi. Eu nunca vi isso também amanhã. Eu também tô. É difícil. Estamos comendo. Vamos comer esse dia. Daqui a pouco vamos fazer live. A gente gravou o vídeo. Inclusive já vai ter saído os vídeos. Então assistam. Tá legal. A câmera traseira aqui. Quem tem fica bonito assim. Eu adoro o Doudonto. Eu adoro o Doudonto, filho. Eles só me chamam de loira do Doudonto. Só porque eu sou loira. Doudonto. Eu sou veterinária. Mas tá. Pelo menos é medicina, né? Mas veterinária é diferente. O povo é mais... É... Bagaceiro. Eu acho. Eu sou bagaceira. Você não viu ela com uma cerveja na mão. Que o quê? Você não viu ela com uma cerveja na mão. Não, mas na hora que você vê. Enfim, nós vamos comer. Agora eu vou... Eu acho que a gente tô fazendo aqui. Meu pai vai trazer... Vai trazer o live daqui a pouco. Aí depois eu mostro. Gente, nem gravei ontem. Apareci aqui hoje. Eu faço assim. Outro dia. Já almoçamos. Já fizemos mercado. Já fizemos tanto de coisa. E agora a gente tava gravando. A Arya vai me vestir dela. E eu vou gravar pra vocês. E esse vai ser o vlog. Amanhã eu faço outro vlog pra vocês de outra coisa. E vou postando, tá? Mas... Agora estamos gravando. Esperando a Arya terminar de te arrumar pra me arrumar. Aí você bota... Gente, já comecei. Olha aqui. Olha aqui. Tem que ficar... A meta é ficar igual. Aqui, ó. Vai ficar. Vou ficar. Sério. O que você achou? Eu achei que você pode se chamar Tauriná. 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 Uma eternidade depois. Gente, não me matem. Por favor, não me matem. Eu esqueci de mostrar o resultado. Mata sim. Mata que eu deixo. Mata que eu deixo. Mereço. Gente, pelo amor de Deus. Que ódio. Ficou tão lindo. Mas eu fiz vídeo lá pro TikTok e pro Instagram. Então vamos lá. Pra assistir. Arroba Gabriela Soficial. É só ir lá. E assistir a transição que eu fiz. Vai dar pra ver qual que é o vídeo. Mas vamos lá assistir. Ficou maravilhoso. Mas enfim. Agora a gente vai tá fazendo um jantarzinho. A gente já comeu. E agora a gente tá procurando. O celular da Rafaela. Rafaela perde tudo nessa casa. Ela perdeu. Eu pedi o meu celular. O celular dela. E o recalque aí ó. Eu começo a gravar, ela começa. Começa a fazer live, ela começa. Mas é porque você me lembra. Entendeu? Você é minha inspiração. Se você me lembra de fazer as fotos. Ah, viu? Eu contonei. Tá todo mundo igual o zumbi. Gente, eu desistei. Eu vou tomar meu banho. Pra gente jogar uns joguinhos. A gente tá jogando o jogo. Acha o celular da Rafaela. Já fui tomar banho. Mas eu nem sei tampar. Agora nós vamos... Como é que vai ser tampado isso? Jogar um joguinho. Vamos ver como é que é esse jogo. Eu não sei como é que joga. Eu já vi lá no TikTok. Inclusive. O vestido dela. Tampou com o rabo. O que você tá falando? Não, é que deixa eu explicar. Nós quer jogar o taco gato. E a Rafaela. Ah, não. Por que tem que tampar o bolo? Eu falei. Tem que tampar o bolo com o seu rabo? É isso. Porque o canal é tão family friend. Pra que que eu coloquei ela? Enfim, nós vamos jogar o jogo. Se eu não seguir, eu gravo pra vocês. Não, por nada. Gente, hoje já é outro dia. Mas eu vou finalizar o vídeo por aqui. E vou postar mais coisas pra vocês no próximo vlog, tá? Amanhã a Mavi chega. E aí eu posto pra vocês. Agora a gente vai sair um pouquinho. Depois nós vamos gravar mais. Esse é o look do dia. Eu amei. E é isso. Se vocês gostaram, deixa um like. Espero que vocês tenham gostado. Porque esse vlog ficou uma bagunça. Se inscreve no canal. E me sigam lá nas redes sociais. Que é a roupa Gabi Veloso oficial, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí